Oi, esse é o canalha e só toca a rodela Toca a rodela, toca a rodela Toca a rodela, toca a rodela Toca a rodela, toca a rodela Toca a rodela Vem novinha jogando com a trova te pega O DJ pico sacou de você Vem novinha pra cá com a gente trova te pega O canalha sacou de você Então vai novinha desi sensualiza vai safada Tambo botada, tambo botada, tambo botada, concentrada Sarraribim gostosa, oi, sarraribim gostosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau